Olá, me chamo Vitória Lani Silva, sou mestrada no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, orientada pela professora Elisa Morinaca e coorientada pela professora Denise Carrascova. Sou integrante do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro e irei discutir nesse poster vídeo intitulado Tradução Negra, Contemporaneidade e a Tradutora Negra, a tradução negra na contemporaneidade e suas contribuições para o campo e para a discussão sobre a função da tradutora. Para começar, considero importante tensionar, ou melhor, localizar a noção de contemporâneo. No livro Contemporaneidades Periféricas, Jorge Augusto Silva pontua os usos mais recorrentes referentes ao contemporâneo. A utilização do termo como sinônimo de atual, como etapa da história do pensamento posterior à modernidade e como sinônimo de pós-moderna. Os usos recorrentes da noção de contemporâneo nos apresentam alguns perigos. O primeiro é o uso tão próximo da ideia de pós-moderna, um termo que uma série de teóricos pós-coloniais, decoloniais e afrocêntricos já denunciaram o mascaramento eurocêntrico em sua formação. Além disso, os usos e as discussões sobre contemporâneo ocorrem sempre ligando o conceito a uma noção apenas temporal ou de relação entre épocas, reforçando o ponto de vista epistêmico eurocentrado e uma noção de unidade tão comum ao pensamento ocidental. Dessa maneira, categorizar determinadas discussões sobre os estudos da tradução como contemporâneas, com base nessa formulação unicamente temporal, seria apagar a diferença entre as produções teóricas. É por essa razão que Jorge Augusto Silva defende que o contemporâneo não pode ser pensado apenas como uma categoria temporal, mas também territorial, até porque, quando pensamos na cosmologia negra, por exemplo, é uma outra concepção de tempo que é acionada, e essa noção de tempo é territorializada. Diferentes locais e culturas se relacionam de formas diferentes com o tempo. Proponho que pensemos a tradução negra como contemporânea a partir da definição de Jorge Augusto Silva, esse contemporâneo que está simultaneamente nos movimentos entre tempo e território, território e sujeito, sujeito e tempo. A contemporaneidade é constituída na relação de reinvenção, na qual sujeito, tempo e território colirem na produção subjetiva de uma tensão consigo mesmo e com sua própria época. A tradução negra considera chaves de pensamentos baseados na cosmologia negra, isto é, africana e afrodiaspórica. Os projetos tradutórios e produções teóricas estão ancorados na noção de que a tradução pode ser uma maneira de promover a intercomunicabilidade entre os diversos locais, cosmologias e epistemologias negras que resistiram e sobreviveram aos projetos genocidas e epistemicidas. Ao pensarmos a prática tradutória negra, consideramos um processo performativo, que envolve corpo, discurso e vivência dos tradutores, sendo assim a sua inscrição localizada no espaço histórico e geopolítico. As autoras do livro Traduzindo o Atlântico Negro apontam a tradutora negra funciona como aquela pessoa que traz consigo a possibilidade de enxergar, sentir, pensar a diferença intercultural dessas experiências exatamente ali onde superam as barreiras linguísticas em pontos de conectabilidade escrito nos cópicos e subjetividade de quem as traduz. A professora Denise Carrascoza, referindo-se especificamente sobre os textos literários afrodiasfóricos, entende que o agenciamento dos traços intensivos presentes nesses textos será feito a partir do mecanismo função tradutor, isto é, agência de sujeitos que por força de sua intimidade com a dor e a potência subversiva que tais regimes engendram, movimentam o repertório de traços afrodiasfóricos e se deixam afetar amorosamente pelas vozes tradutoras e textualidades de escritoras e escritores do Atlântico Negro. Luciana Reis nos apresenta a possibilidade de uma produção performativa da existência pensada na atividade tradutória. A partir do conceito de descrevivência desenvolvido por Conceição Avaristo, Reis nos apresenta a tradução escrevivente, como um ato interpretativo e antropofágico de resistência, em que a condição e o corpo e as experiências vivenciadas pelas tradutoras são acionadas nas trocas e traduções entre produções afrodiasfóricas. Essa territorialidade presente no corpo e marcada nas traduções e na produção teórica das pesquisadoras negras não podem ser silenciadas e ignoradas quando tentamos localizar os seus lugares nos estudos contemporâneos da tradução. Finalizo aqui, agradeço, essas são as minhas referências e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.